Apoie o canal Silas Mega se inscrevendo, ficamos agradecidos, vamos direto à notícia. Um homem de 31 anos que trabalhava para a equipe de produção do programa Law & Order, Organized Crime, da NBC, foi baleado e morto quando reservava vagas de estacionamento na manhã de terça-feira dia 19, disse a polícia de Nova York. A vítima foi posteriormente identificada como Johnny Pizarro, de 31 anos, do Queens, de acordo com um comunicado de imprensa das forças de segurança da cidade. Pizarro, contratado para fazer a fiscalização de estacionamento para a produtora, estava sentado em um carro na North End Street, no Brooklyn, quando um assaltante supostamente abriu a porta do veículo e disparou sua arma, atingindo seu pescoço e cabeça por volta das 5 horas, hora local, de acordo com o porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York, a detetive Sofia Mason. O agressor fugiu enquanto os socorristas levaram a vítima para um hospital próximo, onde Pizarro não resistiu aos ferimentos, disse Mason. De acordo com a detetive, os investigadores ainda procuram o atirador e um motivo para o crime, e analisam imagens de vigilância na área. Em um comunicado, a NBC e a Universal Television, que produz a série, disseram que estavam terrivelmente tristes e chocadas ao saber que um de seus membros de equipe foi vítima de um crime e morreu. Estamos trabalhando com a polícia local enquanto continuam investigando. Nossos corações estão com sua família e amigos e pedimos que respeitem a privacidade deles durante esse período, diz o comunicado. Law y Order. Organized Crime, concluiu sua segunda temporada em maio. Deixe seu like em sentimento a essa vida que se vai. Apoie nosso trabalho se inscrevendo para ver os próximos vídeos. O canal Silas Mega agradece a todos vocês. Obrigado.